Som, um, dois, três, lordão. Olá, Lorde Vinheteiro mais uma vez aqui, respondendo os comentários mais enfadonhos que vocês mandam aqui no canal. Vamos lá. Fábio Pérez pergunta, Vinheteiro, você faz exercícios físicos? Pago academia, eu pago clube, mas eu fico muito tempo sem fazer, porque exercício é muito chato. Cristiano Almeida Lemos pergunta, Vinheteiro, você tem saudades de tocar piano no Jô Suado? Não. Quando eu estava lá no Jô Suado, ninguém falava comigo, eles me botavam numa salinha que tinha anões, prostitutas e retardados. Era essa a sala que eles me mantinham lá, em cárcere, e eu não conseguia me comunicar, me expressar. Foi muito triste essa época. Tiago Massolari pergunta, Grand Lorde Vinheteiro, você suportaria aguentar a bancada do Morning Show, que nem o Caio Coppola? Não. Caio Coppola é muito forte. Parabéns. Era essa que não podia? Essa pergunta é ruim. Jocelito Santos, Fefito é jockey de jiboia? Eu não conheço o Fefito profundamente, mas quando você vê resquícios, como é que palavra que eu digo? Resquícios de frescura em um homem, normalmente ele é federasta. E jockey de jiboia é federasta em outras palavras. Fabinho Fraccioli, não entendi uma parte. Tem programas que o vinheteiro nem abre a boca. O cara é um gênio, tem que falar mais sim. Muito obrigado por me chamar de gênio, mas por que que às vezes eu fico em silêncio? Se você não tem nada a dizer, é melhor que você fique em silêncio para as pessoas não acharem que você é um retardado mental. Eu, por exemplo. Edward Hagerup Grimm. Ele disse, Vinheteiro, quais são os seus fetiches? Um dos meus fetiches seria a Paulinha se rejuvenescendo 30 anos e aparecendo no estúdio, expirando leite em todos nós. Isso seria maravilhoso. Muito grosseiro é melhor tirar. Corta qualquer coisa. Diego Bonfá pergunta, você praticaria a ursissagalmatopiglia? Eu consultei aqui se você escreveu errado. É ursossagalmatofilia. Pelo que eu consultei aqui, é quem tem prazer em fazer amor com ursinhos de pelúcia. O Teddy Bear. Não, eu não tenho, porque eu acredito que se você introduzir a sua beluga no urso, vai começar a sair espuma, né, aquelas coisinhas sujas. Isso é muito nojento e não dá prazer algum. André 3, Oliveira 3 aí no meio. Tá, nick horroroso. Não coloca 3 no lugar de aí. Vinheteiro, quanto você quer na sua S10? Não vendo a minha S10 de maneira alguma, eu já passei muito bons momentos dentro daquele carro. Eu já introduzi meus dedos em muitas xampulas no passado. E gosto de lembrar. Minha S10 é uma nostalgia de um tempo bom que não volta nunca mais. Thiago Sacata perguntou, qual o maior valor que você pagou por uma xampula? Foi R$ 75,00. Serviço completo no viaduto Santa Ifigênia. Uma experiência que eu recomendo a todos vocês. O Jorge Paulo pergunta, as xampulas no gramado te seduzem ou você só gosta de mármore lisinho? Cara, eu nasci vendo revistas com xampulas com uma penugem. E sinceramente, eu gosto. Então, o Maxson Pedro disse, Vinheteiro, todos nós torcemos para que você encontre a xampula dourada. Max, a xampula dourada é como o santo graal dos templários. É muito difícil de encontrá-la. Talvez ela nem exista, mas nós estamos aí em busca desta xampula. Milhose. Milhose. Milhose, seu ignorante. É um personagem do Simpson. Vinheteiro, passei sete dias no litoral. Quantos dias eu passei lhetorando, né? Peraí, vamos de novo. Vinheteiro, passei sete dias no litoral. Quantos dias eu passei lhetorando? Parece que esse Milhose aí quer pregar uma peça em mim. No lugar de litorando, né? O verbo litorar, ele está querendo dizer lhetorando. Lhet, pronome lhet. Torar. Torar é colocar o seu membro sexual masculino dentro da cavidade retal de um outro homem. No caso, eu. Então, eu não vou responder esta pergunta que eu achei ela grosseira. Fico aqui, agradeço a todos aí e se vocês tiverem alguma dúvida, mandem seus comentários e perguntas que nós vamos comentar aqui o que o seu ouvinte escreveu. Tchau!